O estado de saúde do presidente Donald Trump passa por uma reviravolta. Nós temos acompanhado a notícia de que o presidente dos Estados Unidos está enfermo, passando por cuidados e tratamento, porém, esses cuidados e tratamentos disfarçam uma notícia que veio à tona e nós vamos acompanhar essa informação e as próximas 48 horas nós temos que ter os olhos voltados para os Estados Unidos pedindo para que Deus abençoe a saúde do presidente Donald Trump porque parece que a coisa está mais séria do que todos pensavam, tá bom? Deixa o seu like, o seu comentário. Eu sou o Diego Ganolli. Ativa o sininho aí para todas as notificações. Tanto no Facebook como no YouTube você pode apoiar o nosso trabalho. Torne-se um apoiador no Facebook. Embaixo do vídeo tem apoiar agora no YouTube é Seja Membro. O Instagram é Diego Ganolli. Muita informação importante vem para esse Instagram e não passa em outro lugar. E o Twitter é Diego Ganolli. Presta atenção sobre a saúde do Trump. É muito sério porque isso impacta o planeta inteiro. Vamos lá. Muito bem, a matéria do Gazeta do Povo e diz para nós aqui de forma muito categórica Fonte contradiz médicos e diz que próximas 48 horas são críticas. Serão críticas para a saúde do presidente Donald Trump. Nós estamos aqui em Gazeta do Povo, Estados Unidos. A informação traz um rebuliço aí sobre o caso. Uma pessoa próxima ao presidente americano Donald Trump disse aos jornalistas que fazem a cobertura da Casa Branca que, abre aspas aí, as condições vitais do presidente nas últimas 24 horas foram muito preocupantes e as próximas 48 horas serão críticas para o seu cuidado. Uma fonte próxima ao presidente americano. O comunicado repassado logo após a equipe médica que atende Trump ter dito que o presidente está muito bem diz ainda, abre aspas, ainda não estamos em um caminho claro para a recuperação completa. A informação contradiz a informação da equipe médica que diz que o presidente está muito bem. Assim como disseram que o Gugu Liberato estava muito bem, nós aqui do canal Diego Ganolli entramos ao vivo com informações diretas da Flórida dizendo que o Gugu já não estava vivo. nós entramos ao vivo com muita tristeza no coração a imprensa brasileira e médicos dizendo que o Gugu estava bem estava vivo o estado de saúde era grave mas estava controlado, estava vivo e nós entramos ao vivo dizendo que o Gugu já não tinha vida com informações diretas da Flórida. Vamos orar e pedir a Deus em nome do Senhor nosso Deus que isso fique na memória do passado e que o presidente dos Estados Unidos os maiores países mais importantes para o planeta inteiro tenha sua saúde reestabelecida para cumprir os propósitos de Deus para aquela nação que impactam diretamente o mundo. Nossas orações e sentimentos e votos de melhora ao presidente Donald Trump dos Estados Unidos. O autor do comunicado inicialmente não havia sido identificado pela imprensa mas alguns veículos apontam que a mensagem foi repassada aos jornalistas provavelmente pelo chefe de gabinete de Trump Mark Meadows Um outro relato contradiz o que o informado pelo médico de Trump olha só hein o médico de Trump fez uma informação outro relato desmente Sim Conley nesta manhã Segundo a agência de notícias Associated Press uma fonte afirmou que o presidente recebeu suplementação de oxigênio na sexta-feira enquanto estava na Casa Branca antes de ser transportado ao hospital Conley disse que o presidente não está precisando de suporte de oxigênio no momento mas recusou-se diversas vezes a responder aos jornalistas se Trump havia precisado de suplementação de oxigênio em algum momento anterior Por fim ele esclareceu que Trump não precisou de suplementação de oxigênio na quinta ou na sexta Trump elogiou a equipe de profissionais do Centro Médico Militar Walter Reed na tarde de sábado na tarde deste sábado abre aspas aqui e temos um tweet oficial da conta oficial do presidente dos Estados Unidos abre aspas aí Médicos e enfermeiros e todo o ótimo Centro Médico Walter Reed e outros de igualmente incríveis instituições que se uniram a eles são excelentes um progresso tremendo foi feito nos últimos seis meses no combate a essa praga com a ajuda deles estou me sentindo bem escreveu Trump em seu perfil no Twitter a questão é o seguinte tem a informação aqui de Trump no Twitter tem uma mensagem e com o mínimo de inteligência que nós tenhamos a gente sabe que essas pessoas grandes autoridades no mundo inteiro tem suas redes sociais assessoradas totalmente trabalhadas por equipes não se iluda de que tem um ser humano com um telefone na mão que estão tweetando em nome de Trump tem equipes que trabalham a questão da divulgação do marketing e comunicação de redes sociais de figuras públicas a pergunta que eu te faço é qual o efeito causa no mundo se Donald Trump passa por essa instabilidade na saúde e o pior acontece a própria palavra de Deus pede para que a gente ore pelas autoridades porque as autoridades são estabelecidas por Deus qual é o impacto de Donald Trump no Brasil qual é o impacto de Jair Bolsonaro para o Brasil qual o impacto de Donald Trump para os Estados Unidos e qual o impacto dos Estados Unidos para o mundo é isso que nós precisamos entender toda a estrutura de geral de economia tudo que a gente vive no Brasil depende da relação que o Brasil tem com a sua moeda perante o dólar você pode reparar qualquer problema que acontece no Brasil a bolsa cai o dólar sobe e você paga a conta as coisas quase que dobram o preço é um terço a mais 50% mais caro às vezes 100% a mais no preço dos produtos dos serviços e aí a gente tem que entender que todas as vezes que estamos diante de grandes desafios como esse tanto que passamos em 2018 de vir de fora com o nosso presidente capitão Jair Bolsonaro como agora passam Donald Trump carecem das nossas orações essa matéria diz uma informação que traz de alguém lá de dentro do convívio do governo uma informação que foi repassada para a Casa Branca e diz as próximas 48 horas são críticas serão críticas para a saúde do presidente Donald Trump que todos possamos orar para que o mundo inteiro tenha lideranças que pensem na sua gente no seu povo com políticas públicas para o desenvolvimento das nações eu sou Diego Ganolli muito obrigado fiquem todos com Deus um forte abraço